Salve galera, ó, peguei o ninja dos ninjas, que nem ninja, mas vou fazer um, até esqueci o nome, vai ter local de teste e torneio de luta, tá, essa comp aqui foi o nosso amigo Lerataki, aí da nossa guilda, deixa eu passar essa propaganda, essa é a comp, esses são os talentos, tá, combo de 8 se eu não me engano, tá, dano pro narutinho, imunidade pro narutinho, Chakra pra dar aquela, só pra dar aquele cortezinho do selamento, mas não precisa mesmo, mas o chakra é pro, tanto pro Itachi, quanto pro Laminas, tá, bora lá tentar achar a primeira partida, vamos ver se, não tá, eu não consegui despertar de tudo viu galera, porque tá, custar caro as coisas, aqui na hora da vida, já tá, custa, custando, ah 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 Vou focar o punho por causa dos escudos todo turno. Vamos ver se... O forte do ninja é o ataque baixo. Não tem muito o que falar. É isso ai. Vamos ver se matar o doguinho. Interessante. Vamos ver se eu consigo. O Hulk aqui é bem forte. Vamos dar um salve pra galera do Dark Souls. Nossa guilda é rival ai. Tem o Big, o Ironhides e o pessoal forte. Que bom. Vamos ver. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Acho que mata alguém. Beleza, beleza, beleza Só selar ele aqui Acho que o negócio é de escudo é o próximo Hoje já deve, acho que não é Deixa eu soltar E o mar? Aí que saudades crítico, né? Eita porra! Primeira já foi Vamos ver Peguei bem agora, galera Tá, comecinho do negócio Pra já ficar livre depois Que ainda tem local de teste Eita porra Eita porra Eita porra Cadê as lâminas? Bora Agora eu não vou dar vitória Porque Logo eu já tenho local de teste Já quero Terminar E pesquisar uma comp Que eu vou gravar raposa com lâminas Vamos ver se dá boa Vamos ver o que eu uso Eita porra Vamos ver se está nos falando Vamos ver o que eu uso Vamos ver o que eu uso Aí o pessoal vem sem net Ah, isso é verdade galera Falta um fragzinho só do Madara fundador Do Madara normal Que é o Obito Aí o despertar dele dizem que é gravíssimo Ainda não vi O cara já recuou Ah galera, não tá dando nem pra mostrar direito o ninja Vamos ver se é Se não der pra mostrar direito aqui Local de teste vai ter E aí E aí E aí Vamos ver. Opa! Báuse. Forte. Glória. Beleza. Caramba, ele já começa, pô Caramba, não tava sabendo disso não Caramba, o cara tá acabando aqui Rapaziada, eu não estou por dentro do que esse Nagato... Eu sei que ele é roubado, mas eu sei que ele faz direito Vamos ver se eu... Ah, o Nagato agora aumenta? O meu chakra é necessário? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Étermanente aqui? O que é que ele está? Ah... O que é que ele encontrou no meu... Não... Entendi... Tá... O que é que ele está com a resistência? É... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá, ele vai tirar o chakra do doguinho Será que eu mato? Beleza, matou um Deve ter matado o outro Tá, beleza Acho que eu vou perder isso aqui, galera O Nagato dele vai ter esotérico agora Ou não Será que ele é imune, né? Só mais uma Ele não tá usando esotérico No limite, no limite, galera Mas deu boa Acho que essa foi a última Foi a última, galera Não deu pra mostrar muito Mas vou mostrar no vídeo do local de teste Beleza, galera? Então é isso Por hoje Por hoje Por esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal aí Dá aquela força Beleza? Tem a galera aí Do servidor Que tem canal também Do Ismael Canal do Ismael Todo mundo conhece Tio Saitama aqui Beleza? O cara aqui também faz vídeo Vou ver depois Se eles deixam Compartilhar o vídeo deles O link aí no canal Beleza? Grande abraço E até a próxima Beleza 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 Obrigado.